Números, né? Décimo segundo colocado, tem a terceira pior campanha do campeonato brasileiro, nas últimas dez rodadas. Tá patinando e tá patinando muito, né? Então, é aquela coisa, tem o aproveitamento, tô vendo aqui, 26,6%, 11 gols sofridos e 8 marcados. A gente vem trazendo esses números, vem trazendo essas análises, tentando achar o que não funciona, se é o desempenho individual, se é o desempenho coletivo, se tem problema de preparação física, se o problema é concentração. Porque, assim, o elenco do Cruzeiro, vai dizer assim, ah, o elenco do Cruzeiro não é essas coisas, porque não foi montado o dinheiro, não foi o suficiente para fazer um grande elenco, mas são bons jogadores, dá para fazer um time que rende mais do que isso, não dá não, seria? Ô, Bob, Gui. Oi. O Cruzeiro faz um campeonato entre 8 e 80, mas o Cruzeiro é analisado como 8 e 80. Ele começa, no início do ano, surpreendendo muita gente, dando esperança para o torcedor, fazendo com que o torcedor, ué, esse time conquistou pontos importantes, vitórias inimagináveis, olha, tá me surpreendendo, hein? E cansei de ver, torcedor, vai dar uma Libertadores. Ah, vai, desse time do jeito que vai, porque começo de campeonato. 80. E aí a pontuação mostra o quê? O médio. Pontuação ali, décimo segundo, décimo, às vezes décimo terceiro, décimo primeiro. Agora é hora do oito. Gente, vai cair. Ih, olha que aproveitamento péssimo, tá tudo errado, pressão pra cima do gordão, e vão fazer manifestação, e aí tá, e esse time é horroroso. Bob, pra mim, o time do Cruzeiro, ele iludiu lá atrás, e agora ele está um pouco pior do que ele é. Porque ele é isso aí na tabela. O time do Cruzeiro nunca, nunca me deu a esperança de chegar e falar assim, que timaço, vai voar. Ah, uma janela de meio do ano ali, interessante. Tudo bem, Matheus Pereira, chega com salário alto, tem um bom jogador, Arthur, Lucas Silva. Pô, interessante. Meio de tabela. Porque o Pedro Martins, pelo menos a mim, não me iludiu quando ele disse que iria buscar uma sul-americana. Núcleo, lá atrás, lá atrás. Assim, na verdade, em momento nenhum, houve uma promessa de título, de brigar na cabeça e tudo mais. O torcedor realmente acreditou nisso, ou pensou nisso, porque teve um começo ali. Agora, você precisa pensar que no início da temporada, em que pés terem disputado o campeonato estadual e tudo mais, os times que brigam pelo título ainda estão decolando. E aí, chega no meio do campeonato, esses times estão no seu rendimento máximo, digamos assim, e quem está aí embaixo acaba sentindo isso. É porque o meio de tabela dói para assumir, sabe? Claro, todo torcedor, se você perguntar ao torcedor o que você quer disputar, é o título e vaga na Libertadores. Se der uma sul-americana, ok, mas todo torcedor, gente, o torcedor do Coritiba, se você perguntasse o que você quer o quê? Ah, eu quero o título, a vaga na Libertadores. Ah, mas com esse time aí vai lutar para não cair. Mas aí, quando você vê a realidade de um cruzeiro gigante, que outrora brigava por muita coisa, gente, às vezes a memória é curta. E é, tá? É numa eleição, é no futebol, três anos de Série B. Três anos de Série B. Achou que ia chegar agora e com esse time, com esse elenco, ia disputar com o Palmeiras e o Flamengo? Não dá. Mas eu tenho percebido uma coisa, eu não sei se o Guilherme vai concordar comigo. Diga. Alguns amigos meus cruzeirenses, deixaram de estar nesse 8, 80, porque o torcedor normalmente é assim, né? Você ganha, agora nós vamos ser campeão. Você perde, agora nós vamos cair. Isso faz parte da rotina de qualquer torcedor. Mas eu tenho sentido o torcedor do Cruzeiro apavorado. E aí assim, quando você brinca com amigos que você tem intimidade, que são cruzeirenses, aí você vai brincar e tal, fazer algum tipo de brincadeira, eles estão deixando de brincar para falar sério. Assim, ó cara, você está brincando, mas eu estou apavorado. Eu escutei essa semana uns três ou quatro. Inclusive o torcedor do Cruzeiro que estiver ouvindo a gente, se discordar de mim, por favor. Mas eu estou sentindo o torcedor do Cruzeiro, ele não quer nem brincar. Tamanho é o pavor de cair para a segunda divisão novamente. O que você acha, Guilherme? Eu estava até tentando dar uma recuperada aqui, em rodada por rodada. O Cruzeiro começou o campeonato brasileiro perdendo para o Corinthians. E jogando bem, hein? E jogando bem. E jogando bem. Jogou bem aquela partida. É, 2x1 lá, jogando bem. O resultado foi injusto. Aí veio em casa e ganhou do Grêmio. Depois ele ganhou na terceira e ganhou na quarta rodada. Então ele começa o campeonato, Domênico, quatro rodadas, três vitórias e uma derrota fora de casa na estreia, quando jogou bem. Então o time ali, nós falamos aqui várias vezes, fez bem para o Cruzeiro ser eliminado cedo do campeonato mineiro, porque o Pepa ganhou um tempo para preparar essa equipe. 21 dias. E o time estava jogando bola. O time estava consistente. Agora, tem nessa trajetória um determinado ponto em que as coisas começam lá dentro a desandar. Eu queria ir aqui na quinta rodada, sexta. Eu vou olhar aqui com calma. Aí você tem também a saída do Ramiro, que a gente falou muito aqui. Richard. O Richard, que teve o problema de resultados aí, manipulação e tal. Ele perde dois jogadores importantíssimos. Hoje já se fala, o Ian Lucas, que estava bem, começou a crescer muito a bola, baixaram com ele para a categoria de base. É quando o ambiente começa... Gilberto chegou como grande esperança, né? E a bola do Gilberto não entra. Aí traz o Dourado, a bola do Dourado não entra. Aí vai para aquele jogo, lá ficam os dois brigando para ver quem vai bater o pênalti, o Dourado e o Brunas. Foi contra o América? Não, contra o América foi As Pazes. É, foi As Pazes. É o jogo antes do América. Então, Domênico, tem uma curva aí, um determinado momento em que as coisas começam a desandar. Fluminense, derrota por 2x0. Lá no Rio? Não, aqui. Aqui? Aqui. A briga foi aqui no Mineirão. A briga, sim. Ah, foi. A briga foi aqui. 2x0 para o Fluminense. É. Enfim, cara. Agora, sabe o que está me estranhando? Final de semana agora, o que os jogadores vão fazer? Pão de folga. Já tiveram na data Libertadores aí? Data FIFA? 4, 5 dias de folga. Domênico, quantas vezes a gente ouviu falar que o treinador precisa de tempo para trabalhar? Precisa de uma intertemporada para trabalhar? O Pepa não deu folga de 4, 5 dias, treinou 4, 5 dias e liberou e tal. Sinceramente, às vezes eu olho a programação que eles estão fazendo e eu fico confuso. Sinceramente, eu fico. Eu acho que sim, tinha que aproveitar, Bob. Qualquer dia, a casa não está arrumada. O descanso é necessário, é muito necessário o jogador descansar. Muito. Mas você faz uma moderação durante a semana. Agora, na hora que você tem oportunidade de trabalhar, de ajustar a equipe, de novo, os jogadores estão de folga no final de semana. Tudo vai convergindo para o que o Bob disse há 5 dias atrás, 3, 4 dias atrás. Ah, para mim o Cruzeiro tinha que ter saído daqui e ido. Você falou isso de segunda, eu acho. Então vai convergindo ou vai ao encontro do que você disse. Exatamente. De querer trabalhar, sabe, fora da cidade. Fora daqui não teria manifestação. É, e não é só isso, quer dizer, você cria um ambiente em que o foco está em um determinado trabalho, sabe? Ah, vai ficar uns dias longe da família. Vai, gente, mas, cara, é da profissão do cara. E é um sacrifício para um trabalho novo de treinador. Mas enfim, mas não vai acontecer e vamos torcer para o método que eles escolheram dar certo, tá?